Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Prefeito Silvio, falaste agora há pouco em reforma tributária. Está em andamento na Câmara de Vereadores o novo Código, uma reforma também do Código Tributário do Município. O que você prevê que possa vir a partir dessa reformulação do Código Tributário de TAPS? O que está previsto nele? Na verdade, a gente não sabe se perde ou ganha. Na verdade, por lei, você tem que fazer isso. Eu te digo assim, na minha quadra, na minha casa, a gente sempre exemplifica por a nossa. Então, a gente procura pegar os exemplos aqui dos próprios funcionários. O valor venal da casa era X e eu pagava muito abaixo do valor venal. Houve uma melhora nisso, sem dúvida nenhuma, mas não está no ideal. O que existia? Uma casa que pagava uma taxa de lixo três vezes mais do que a minha e a minha pagava uma taxa de lixo menor. Por que tem essa diferença em uma quadra que é igual? A face de quadra é igual. Então, é isso que o Código Tributário vai ser discutido, inclusive vai ter uma audiência pública na Câmara. Foi colocado ali para a Câmara de Vereadores fazer isso. Acharam até que não tinha necessidade e eu insisti para que tenha essa audiência pública, para que a população entenda que ninguém está aumentando nada, que não está querendo criar um novo imposto ou coisa parecida. Pelo contrário, nós queremos terminar com esses disparates que ocorriam. Um prédio, vamos colocar um exemplo aí da CIS Brasil com a Getúlio ali, que é o prédio do Banco do Brasil, se não me engano. Ali era coisa, eu não quero admitir, mas um exemplo desse aí era R$ 600,00 de IPTU. Um prédio daquele tamanho, isso está totalmente errado. A minha casa, pouco tempo atrás, era R$ 192,00 de IPTU. Também está errado, entendeu? Então nós temos que aproximar isso de uma realidade, porque exigimos saúde, exigimos educação, exigimos serviço público e às vezes a contrapartida é essa. O município, a contrapartida para você ter um bom serviço é você ter a contrapartida adequada do imposto, não querendo ser um exagero de cobrar de quem não deve. Tem a tarifa social, aquelas pessoas que têm a menor renda, são protegidas dentro do processo. Nós temos que fazer aquelas pessoas mais abastadas, na verdade, contribuir. É isso que você quer do nacional também. Ah, vai ter a reforma da Previdência? Vai ter ou não? Vamos prejudicar o pessoal que ganha menos. Tem que buscar daqueles que são bem, ganham um baita salário.